a tarde de sábado mostrando aqui ó a vaca como é que tá aqui nesse pé de grilha e cídea estamos vivenciando o verão e a grilha e cídea está assim o verde como é que tal aqui ó palha de milho para as ovelhas comer e a vaca está aqui ó comendo as folhas da grilha e cídea se for da grilha e cídea comer vem a cídea pelos animais quem ainda não tem um pé de grilha e cídea providencine é na sua propriedade que é uma alternativa também para servir os animais como a leguminose como várias outras tem a leucena a garoba também entre outras que a gente vê aí e é pouco plantado produzido aqui na nossa região do semiárido do sertão nordestino e esse pé está aqui ó na na beira do curral e os animais estão aqui ó a graciana aí aproveitando e comendo as folhas saboreando né a folha da grilha e cídea e comendo as folhas saboreando né a 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 folhas saborena né a